bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robs já sabe deixa deixa aquele lá que no comecinho do vídeo se inscreve no canal e compartilha também possível vou mostrar aqui em dúvida quais são os nossos frames estão disponíveis essa semana tá então pra isso você vai ter que vir aqui em dúvida em cima faz jornalidade em dúvida vai liberar o circuito belezinha e aí você vai ter acesso aí não só aos frames de uma forma mais fácil de ter rotações assim mas também para poder conseguir pegar uma marca não ó a partir das oito horas eu tô na live na tweet temos aí discord tiramos dúvidas da pra jogar junto e sorteio tá então só colar nossas tweets lá circuito que tem disponível semana mesa croma e atlas rapaz vixe vixe tudo chatinho em rapaz ui ai ai agora complicou bom atlas e o croma são jornadas a gente é rapaz o mais difícil aqui a mesa mas o cara é semana que você vê não lembro se semana de vinda assim né vamos lá vou dar uma olhadinha aqui no monitor 2 aqui nos nossos frames e aqui uma página wiki tá é o wiki eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês que quiser consultar vamos dar uma olhadinha ali no croma tá como é o croma aqui no caso a gente é jornada aquisição tá se você quiser pegar de novo só que como fazer cara ele pede para as partes de usar frames a aquisição também aqui ó tá aqui dúvida aquisição bp no mercado tá e vai ter aqui nas jornadas né no eurovisões júpitaus é é é de boa o atlas também chover aqui o atlas também o firme dele tem aqui dúvida né que lições duvide se falou cimares é o bp e aí você matar o golem de jordan assinado pelas partes agora a mesa também acho um pouco mais de chatinho porque eu mostro aqui mesmo que não dessa gente a mesa você tem que formar um recurso para ter acesso vale a pena pegar a mesa tá ó você vai pegar o bp no marketing mas você tem que fazer o que matar um ano de vi assassinado em eris tá vendo só que para você não é só chegar e matar que acontece aqui com esse personagem deixa eu mostrar pra vocês aqui ó tá esse personagem aqui a mesa vai ter um alerta não nem sempre tem tá gente só sair um pouquinho só vamos fazer aqui ó você ficar esperto com isso ó ó que funciona você vai ter que vem aqui não é uma letra são invasões tá vai ter mais invasões aqui tem fio drum e não tem aqui ó sem passar o mouse e você vai dropar uma é uma quer ver é uma multa lista que vê isso aqui acho que deve ter aqui na minha nave quer ver deixa eu mostrar aqui embaixo nossa tem que tirar transição daqui isso aqui né você tem que tomar esse recurso isso aqui ó é uma época de mesa aparece mesa na multa list que ver no tá não é isso aqui não eu tenho aqui não chove com o cara de vir aqui ó tá vendo aqui ó assassinato do área de vir pra você tá tendo acesso a ele você tem que falar isso aqui ó coordenada de nave multa lista está isso aqui ó isso aí só dropa uma naqueles daqueles aqueles aqueles alertinha tá e tem que fazer um desse aqui tá e aí você vai fazer o torneio aparecer um alertinha aqui desse tá nas invasões vou voltar novamente ó aqui nas invasões tá você vai vir aqui em cima e ficar olhando entendeu até invasão da muda tá vendo encheu aí você vai ter que fazer isso aqui ó você ficar inverso aqui ó aqui ó o que tenta disponível aqui tem a lata não tem a dela também não pegar as armas mas vai ficar com isso aqui vai ter as invasões que uma delas tá depois aqui também vai dar e vai dar essa multa lista aqui pra você tá você vai faz três vezes consegue é chatinha tá então eu conselho você a tá pegando aqui no circuito essa semana aqui pega a mesa tá mais interessante vou clicar aqui na mesa tá fez uma escolheu uma vez não tem como voltar tá gente escolheu uma vez escolher a mesinha aqui ó tá você vai pegar todas as partes dela aqui embaixo gente se quiser você não precisa nem fazer a nove a décima rodada o bp se pega no mercado mais fácil tá além de pegar as partes também vem deixa ver se aqui ou isso aqui é ótimo esse modo sinicata como é com esse modo aqui ó mesa watts watts né a aplicação da mesa poderá se mover com a sua verdade enquanto se habilita a verdade estiver ativa você consegue se mover com a luz dela beleza então está ótimo beleza agora vou mostrar aqui no máximo fez aqui vamos ver que ficou aqui ó pelo diácio tá o percurso de aço lembrando é mais uma vez tá quem sabe ver você vai ter que todas as missões tudo tem fazer animando também e vai ter que liberar aqui ó também sussurro na parede tá o sanctum sanctum libera sanctum que a jornada sussurro na paredes belezinha aí você vai ter acesso falar com o tenxin e pegar aqui sussurro na paredes você vai pegar aqui falar com o tenxin e pega isso aqui ó a partir do momento pegando fogo lá na cozinha eu vou ter que rapidinho lá olhar também tá ó meio aqui em dúvida e tu vai ver aqui o circuito que a gente tem aqui opa tem uma forma interessante em essas drogas de vis duas vezes você tem a versão prime dela eu gostei interessante a cba boa também viu gostei interessante a pavor é que aqui é do stalker stalker e stalker e stalker saber que vem ó essas três armas são do stalker da gente então também vai pegando aqui eu gostei muito da ódio tá isso aqui é mais ou menos tá eu gostei da ódio e daqui e dar uma primária eu gostei do arco gostei do arco e também gostei dessa melido do nosso stalker tá bom se fosse pegue se fosse hoje não seria uma dos três você pega tudo tá mas eu pegaria primeiro s e s depois e aqui como já peguei tudo e vou pegar uns imens também aqui vou pegar esse rimini rifle e mais esse aqui de copa corta tá gente fez a escolha eu não tem como voltar atrás belezinha vou confirmar aqui e vou dar uma olhadinha na semana que eu tenho para mim aqui ó ó fiz as missões né eu vou ter vou ganhar ainda nessa semana adaptador né exílios mais um rívio que escolhi um bônus de afinidade um bônus aqui de afinidade não vou na afinidade vou na afinidade oxe que vai acontecer quando fizesse gente tem dois e dois eu vou com seis dias de afinidade tá e mais o nosso de aço isso aqui caraca só que em média ó em média essa missão aqui demora cinco horas fazer enquanto a missãozinha do normal e demora uma hora e pouquinho a gente vai fazer beleza e também gente vai ser nosso vídeo aqui dá uma olhadinha se você acha vai ter essa semana cada pessoa tem um diferente um diferencial tá gente você vem aqui na sua nave aqui no fundo ó o sistema do realmente tá você vai ter isso aqui ó no bocão toda semana vem aqui uma uma beleza pode deixar o seu personagem né o três deles nem um escolhe um dos três mais forte durante uma semana tá você tem que sentar aqui com o personagem no meu caso eu tenho aqui o inaros eu tenho este anaxi e também tem o heros ó o heros no caso ó 100% da duração da habilidade mas o cobracia 200% de crítica em armas secundárias cara fica forte hein só que aqui gasta um recurso danado da gente e aí dura uma semana se tivesse mais uns 10 dias sei lá 15 dias né mas no caso aqui show então fica aí a nossa diquinha aproveita aí faz o seu farm aí e até mais a gente fica aqui no vídeo espero ser nossas lives você ficou até aqui muito obrigado até o finalzinho do vídeo dando esse apoio né porque o nosso vídeo pega mais alcance lembrando que aqui é o nosso canalzinho da twitch tá a gente faz live tem sorteio tem clã tiramos dúvidas jogamos junto e aí vai tá e abrir um rede que é também isso com o pessoal falou brigadão e até mais deixa o like no vídeo boa semana pra todo mundo boa segunda-feira e que vem aí uns bons dias pra nós aí nossa alegria olha firmezinho hein a gente passa horas e vai jogando hein caraca quem diria hein já são se eu jogo cinco anos e juntei tem dez deixa o like no vídeo até mais tchau tchau